Olá a todos, saudações, muito bem-vindos ao nosso O Céu Que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda e aqui vos convido para assistir mais um vídeo oferecido pela nossa escola, Carlos Holanda Astrologia, onde você vai encontrar um curso especial para o ponto em que você se encontra nos seus estudos. Vem aqui comigo que você vai entender como funciona o ingresso de Mercúrio em trânsito no signo de Leão. Pois é, em 2023 Mercúrio ingressa em Leão no dia 11 de julho e como ele parece que está com uma pressa danada, está em movimento direto, nada o detém, vai permanecer bem pouquinho tempo ali no signo do rei dos animais. Nesse caso vai até o dia 28 de julho. Toda passagem de um planeta num signo tem prós e contras. Então, observe aqui essas dicas para você aproveitar os prós e rebolar ali, dar um jeito de contornar os contras. Mercúrio em Leão é, sobretudo, um estímulo à desinibição. É claro que uma pessoa que já é inibida naturalmente não vai de repente, como que por encanto, com o gênio da lâmpada, virar uma pessoa desinibida, colocar aquele chapéuzinho da Carmen Miranda cheio de frutas e paetês e tudo mais. Mas, ainda assim, é um estímulo à expressividade. Não é preciso ter nascido com o Mercúrio em Leão nem ter, tampouco, qualquer coisa no signo. Isso está atingindo qualquer pessoa no ponto do mapa astrológico de nascimento no qual esteja o signo de Leão. Às vezes é uma casa, às vezes são duas casas, mas depende muito de um momento, local, horário em que a pessoa nasceu. Para isso, não deixe de fazer seu cálculo gratuito lá em carlosholanda.com.br. Você vai ver seu mapa ali e vai conseguir encontrar o Mercúrio em Leão ali. Encontrar, que eu falo, porque é esse período aí desses dias, de 11 até 28 de julho. Não é que você vai encontrar o Mercúrio em Leão porque, de repente, você vai ter o Mercúrio em Leão. Por favor, não é isso, tá? Mas aproveitemos a fase em que há uma diversão a partir do processo de aprendizagem. O período é particularmente favorável para atividades que envolvam simultaneamente o lazer e o saber. Agora, é muito importante ter em mente que é preciso deixar outras vozes falarem. Algumas pessoas vão ser mais propensas a ganharem as atenções, a tomarem para si os holofotes e os microfones para poderem falar mais alto do que os demais. Isso tem que ter uma moderação, isso tem que ter um relaxamento um pouco maior. Não se irá perder nada se der a voz para o outro, se dividir o palco. Isso é importante. Não é porque os leoninos façam isso. Vocês vão encontrar milhões de leoninos que têm capacidade de ceder um pouco. Não é uma coisa simples, mas aprendem a fazer, fazem isso de bom grado. Mas o problema é que quando a pessoa quer tomar as atenções para si e isso vai ganhar uma intensidade maior, vai se acentuar muito durante o período, tem gente que vai acabar achando que aquilo que se pensa, o que se diz, se torna inquestionável. Nossa, muito cuidado com isso. Todo questionamento é bom também. No entanto, não é qualquer questionamento que se faça. Tem coisas que, às vezes, é tão ruim, é tão mal feita que nem chega a estar errado. Fica fraca. Até para poder apresentar como argumento. Então, muita atenção na hora de apresentar algo para que aquilo ali não soe como se fosse uma piada. E mais ainda, como isso aí está mexendo com a atmosfera mental coletiva, com comportamentos sutis, às vezes as pessoas fazem isso de maneiras sutis também, mas acabam invadindo também alguns espaços de expressão. E aí, é preciso fazer o seguinte, evitar ser insensível às expectativas e percepções alheias, dando um pouco de ouvido, perguntando o que acha, e você, o que tem para me contar e tal. Porque isso é algo que vai sensibilizar, vai suscitar comportamentos próximos a essas características, um número considerável de pessoas. E a gente precisa ter esse diálogo muito bom com as nossas pulsões, as nossas necessidades de expressão. Ninguém vai perder nada se ceder um pouquinho para o outro. Agora, se for o caso de tecer elogios, falar coisas boas, contar situações que deixaram as pessoas felizes, use e abuse, que isso é contagioso no melhor sentido da palavra. É uma alegria contagiante que Mercúrio em Leão pode trazer. É isso, gente. Fiquem todos muito bem, aproveitem a fase, procurem saber como é que Mercúrio em Leão atinge o vosso mapa. A gente vai ver aqui um vídeo sobre Mercúrio em Leão para cada um dos 12 signos, como é que incide sobre cada um dos 12. E procurem saber como calcular seu mapa em carlosolanda.com.br. Não deixem de fazer um curso lá na escola, vocês vão aproveitar muito melhor. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.